Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro, pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no caldo Eu sou eu, Renato, aqui, um italiano, um italiano, um italiano, porque sempre em Itália Dici algo, dici algo Eu dou tanta volta este ano em Itália, um belíssimo país, tanta boa gente aí Eu penso que a gente tem quatro, a gente tem piato novo aqui O uísque é muito legal O parlamento de italiano demais Boa tarde, meu nome é Enio Moreira, sou diretor do Alberto Stenner do Rio Grande do Sul Foi muito bom ter aqui em Porto Alegre, nessa semana, esse nível técnico excelente que o torneio mostrou Queria deixar aqui um abraço a todos vocês e já convidar para o segundo ano de realização do Alberto de Tênis do Rio Grande do Sul Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Eu não tô de brincadeira, medo, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você Pô, assim tu me assusta, meu Ó, vai me deixar uma palançonha que dá essa de presente? Um saludo pra todos É pra Itália, né? Não, não, todo mundo Um abraço do Chico Um saludo pra todos os amigos de todo mundo aqui em Porto Alegre, Brasil É um prazer que nos estejam acompanhando e esperamos ver nos em outras cidades ao redor do mundo Por exemplo, Medellín É Itália É Itália, sempre brasileira Ao de cima, em cima, em cima, em cima, em cima Viva!